Valeu, Itzuki Hiroshi aqui de Guarulhos Tá bem, gente? Olha, vamos ouvir esse grande cantor japonês Vai fazer um cocôrri de músicas Tá certo, Polô? Muito bem Então vamos aí, ó Alegrar os nossos convidados aqui no nosso 7.1 festival, tá bem? Tá? Como é que tá? Tô com certeza já tá aí Polô, onigashimasu Onigashimasu É, vou cantar com as músicas Essa música do Itzuki hoje Com essa música que ele fez Com o primeiro sucesso Eu vou cantar uma música mais recíproca A música é Tchê! 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 A luz daquele ano,果ててもなく, 心にずっと, Aなたは夢を明日にかける, 言わせたくない E aí E aí E aí E aí Sim, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir O que é o que é o que é? Amém. Essa música é mais... ...que se eu... ...de o último sucesso... ...O Shiro Iba... 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 Amém. 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 Amém.